Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Tá maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota aí, eu bó Botando ela virando o olhinho e eu só Macetando ela pedindo bota, bota aí, eu bó Botando ela virando o olhinho e eu só Macetando ela pedindo bota, bota aí, eu bó Botando, 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 botando Pegando o beat, cachorro, safado, cara Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Tá maluca, pirada, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Macetando ela pedindo bota, bota aí, eu bó Botando ela virando o olhinho e eu só Macetando ela pedindo bota, bota aí, eu bó Botando, ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo, bota, bota e eu boto Botando, botando, botando Botando, 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 botando Pegando o beat, cachorro, safado Para! Botando, 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 botando